Pode começar? Não pode Pode ganhar? Tô achando o vídeo aqui já Tá chorando, tá com vergonha Tá chorando de vergonha Não Calma É a pimenta, a pimenta deixa os olhos brilharem Cheguei! Wizinho na área E... Franzinha na área E hoje estamos aqui com uma convidada especial A Mabielle Euuuu É a primeira vez dela aqui, tá pessoal? Então, se assim ela fica com um pouco de vergonha, é normal É normal É, é a primeira vez, né? E hoje vai ser um desafio muito legal que é morder, lamber ou nada Como funciona esse desafio? Como que funciona esse desafio? Vamos pegar uma cartola e sortear aqui os papéis, né, Wizinho? Isso mesmo Se sair morder pra mim, eu vou ter que morder essa pimenta Se sair lamber pro Wizinho, ele vai lamber E ou nada, nada, nada Se sair nada pra Mabielle, nada, entendeu? Então vamos dizer assim, ó Por exemplo, se sair um morder pra mim, eu mordi Mas não consegui engolir, eu perco, entendeu? O morder é o mais difícil Dependendo da comida e se for um bolo Ah, eu quero morder, né? É, não tem, eu não beijo nada Bom, então vamos começar? Vamos! Mas antes Antes deixa o seu gostei, se inscreve no canal Manda pros seus amigos, manda pra sua avó, manda pra sua mãe E manda pra todos os jogadores Os jogadores, os telespectadores Os jogadores Os telespectadores Todos os desafiantes também Porque eles são jogadores Ah, entendi Deu pra entender? Não deu, né? Deixa pra lá Deixa isso pra lá Então, vamos lá Quarta hora, produção Produção, vamos lá Peguei um papel Eu escolho primeiro É verdade Nossa É da sorte Nem choque em pó Quem vai abrir primeiro? Eu Eu peguei primeiro E segundo? Eu E por último de novo Aí eu vou ficar com a franzinha mais lerda de todos Vai, Wizinho, mostra pra câmera Não Não Morder Em nome de Jesus Não é nada Em nome de Jesus É o senhor Lambert Lambert Nossa, hein? Os últimos serão exaltados Não é assim não Os humilhados serão exaltados É, os últimos serão os primeiros, franzinha Nossa, depois dessa eu nem preciso morder Precisa sim Metade da primeira Metade Não, eu preciso morder Ninguém falou tamanho Eu vou morder o talinho Nossa Não, não, não É a pimenta No mesmo Da última vez que eu mordi a pimenta não deu certo Não mesmo Tá ardendo Como espir o fogo pela boca Pouzinho, eu achei que... Falta oxigênio no cérebro Isso Vem uma água Entendeu? É isso aí Beleza Vamos lá então Calma que a profissão foi buscar a sua água Eu vou esperar então, não tô com pressa não Não, não tô com pressa Não dá pra voltar o vídeo? Não Não Tipo do início não Não dá, não dá, não dá Quer que eu mordo? A produção é safada só Só Antes de morder mesmo ó Eu acho que no final ele tinha que dar uma mordida Eu acho Água Rápido produção Pode mais rápido Pode Tá começando a queimar minha boca antes de eu morder De tão picante que é Vamos lá É meu grande essa pimenta né Sei lá, assim Metadinha, metadinha Ô, ô, Mappi você tá vendo que ele tá enrolando né Eu vou enrolar no meu também se for pra Mappi Mas esse for bolo Não, não Ele tem toda a razão Ó, vamos lá então hein Calma Queimou, queimou um pouco Tá bom, tá bom Eu fico preocupada Ele tá mastigando Ui A águazinho Quase voltou Tava entrando, bateu na porta e voltou Aí eu falei assim, tem que entrar de novo Entrou Ai querendo Vai lamber a sua vez Lamber Lamber Não arme Não arme Não arme Ninguém falou que tinha que ser a Ninguém falou que tinha que cortar também Não, não Lamber Lamber a primeira Não Se fosse pra lamber com ela aberta Eu tinha vindo aberta Lamber Belechada Fecha Não tem nada Tem faca aqui? Não tem faca aqui? Não Ele tem toda a razão Não tem que cortar A produção já tá vindo buscar a mão Tava Tá, vai lá então Lambe E o meu E o meu é nadal Vai Frisinha Toma água Entendeu? Pera aí que eu vou pular de ponta Tá Beleza Vai Tá Tá de boa Queimando minha boca Mas Eu acho que eu já tô comendo tanto pimenta nos desafios É verdade Sempre cai pra eles, vocês perceberem? Graças a Deus, né? Em nome de Jesus Que for Tá vindo Não começa Tá vindo Não começa, uizinho Vai vir um daqueles Não Ô produção, vamos pra segunda rodada Carga a parte Vem Próxima rodada, vamos lá Tem que trocar tudo Agora o negócio ficou bom, hein? Banana Não, mas espera O que que seria o ruim? O nada, né? Dessa vez é Então, pelos meus cálculos, de acordo com todas as estatísticas Eu não posso ser o último a escolher Porque isso não é nada É a vez da Mabi É a Mabi que se olha primeiro Vamos lá Só um, hein? Só um papel, só É isso Que que você tá rindo, Bruno? E eu peguei um só? Ah, só tem três, né? Abre o primeiro, vamos ver Nada! Nada! Não posso guardar pra comer depois? A banana? Não, desafio é assim Tirou, comeu Se não tirou, não comeu Quando é assim a produção come Come tudo Mordeu! Na merda E por que você abriu na minha frente? Ah, desculpa Ô, Isis tem que saber esperar Eu não consigo É mais forte que eu Eu acho que esse jogo tá achando que eu sou algum tipo de cachorro É a Mabi primeiro Ah, é nada, Isis Ah, é... Oh! Quem tirou por segundo foi a Franzinha A Prondição tá rindo, por quê? A Prondição é muito besta, né? Tá É muito esquisito lambe as coisas, né? É esquisito O que que você falou? O que que você falou? Morde a sua banana aí É uma vez só Ninguém falou que é uma vez só Mas, gente Como os cachorros se sentem, né? Eles lambe tudo É esquisito lambe as coisas É Eu não consigo fazer Tipo assim, é um prato prato Ô, Isis é um surdo Você não sabe Nossa! É detetizado, tá comida aqui dentro Ó, esse aqui é o prato do Isis É Não Coloca no meio o prato dele Baralha Ah, não Vamos lá então Ninguém desistiu ainda Ah, não Como desistir com uma banana? Prondição, mas pesado, né? Tá muito fácil Agora alguém sai Que certeza Não tem como morder uma cebola desse tamanho E ficar de boa E engolir Impossível Vamos lá, produção Cartola Quem tira primeiro agora é a Franzinha Quem já tirou Uma vez cai, né? Uma vez... Entendeu? Eu sou a última agora Ah, Bruno! Não quero nem ver Ai, meu Deus Vamos ver? Vai, vai, Isis Que medo Eu não quero tirar Tá virando pra ele Não, não, não Eu tô com muito medo Meu Deus do céu Você deu uma pié de morder, né? É? Não Nossa, primeira vez no nosso canal Não Pra mim, abre Tem um R, gente Lambert Lambert Graças a Deus Ah, não Não Eu tenho certeza que é hoje Não é Não é Não é Não é MORDER Não tem como morder Ah, sim Não? Ó, prestem atenção então Não tem como morder essa cebola e ficar super tranquilo Eu estou parecendo a Manu do Big Brother Tá na Disney A fada é sincera Sensata A fada é sensata A fada é sensata Brincadeira É brincadeira É brincadeira, a gente adora a Manu É, tudo brincadeira, gente Nós assistimos Big Brother É, foi sua vez Lambert Mas ele lambert mesmo Mas já? Não, não deu pra ver Deu sim Não deu não Não tem corte nada Não Não Eu vou chorar por um motivo ou por outro A tela é aquela música triste pra ele nesse momento Porque vai descer as lágrimas Não aproxima muito Eu tô com terra no pescoço Tá sujo que eu gravei vídeo Ele gravou vídeo na piscina de Lama No nosso novo canal Chama Teams Fan Está aí na descrição E vai aparecer o vídeo no final desse Beleza É uma mordida Não precisa ser grande o izinho Vai te... Não tem como morder, é pequeno Quer ver, ó Porque senão não vale isso Olha que crocância Olha que crocância Que dá muito delícia Muito bom Maçã Eu pensei que é maçã Aguenta o bapho de novo, hein Ah, meu Deus Querido Respira Água 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 Está tudo bem por aqui Nossa, o cheiro já tá ficando muito... Ih, tá crocante ainda Vai virar super saiyotinho Olha que cheiro de cebola Vamos lá então, né produção Para a... Eu não fiz nada, meu Quem que é esse? Daniel Tá, vamos pro próximo Preparar, Luizinho, pra morder o bacalhau? Não aguento mais morder Morde... Morde... Morde cebola Morde... Morde jureu Morde banana Morde bacalhau Eu não vou tirar a morder dessa vez, eu não vou Você veio bem grandão pra comer metade Não, ninguém falou que tem que ser metade Tem que comer um pedaço Um pedaço só Gente, vocês viram aqui o sal do bacalhau É um sal, assim, de outro planeta É uma coisa... Esse bacalhau ele tinha que ser frito, não é? Vamos lá, quem tira primeiro? Você Morde de novo Meu, tem três chances Três chances Dessas três... Três opções Dessas três Uma só que é morder Que eu não vou conseguir talvez Eu vou escolher sem muita coisa, ponto A gente tá rindo, gente Eu tenho uma raiva que vocês ficam rindo Ai... Eu? NADA! 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 NÃO! LAMBÉ! A Mami vai ter que comer Mordei Mas vai assim que é bom lamber o bacalhau, tá? Não dá pra fritar? Um pouquinho só Não dá, não dá Olha, esse eu acho que tem que trocar Não Meu prato é esse, produção Colocou esse, eu vou comer esse Lembra que ela falou? Tem que morder metade Metade Ah! Que eu sou mulher É! Quero ver, então vamos descer Epa! Minha boa Precisa de água Tem aqui um resto de cebola ainda Quer da minha boca ali É bom que fica temperado com o peixe Quer ver? Ó, senti... Nada melhor que comer um bacalhau sentindo um cheirinho Mordidinha Sentindo um cheirinho de cebola Nossa, salgado hein Ah, querido Ela vai lamber Tá salgado Gostoso Engoli Aí depois a câmera não tá mirando pra ela, ela tá aqui ó Vai É a franzinha Se você lamber tem que ser de fora a fora No sal Por quê? Vai Por quê? Vai Não Não vou Ela tem muito nojo de um bacalhau Não vou Desisto Não deve ser tão ruim assim Então não Olha esse cheiro O cheiro da cebola Do zinho Bacalhau Eu não vou nem falar então Porque o meu também tá com cheiro de peixe agora Agora lascou Ó Mas não pode conversar não Do meu sair cebola Do seu sair do avô Não dá pra nós dois conversar É uma guerra de mau hálito Eu desisti pessoal Tá, franzinha Desistiu Então agora vai ficar só duas opções Ué Morder, lamber ou nada É pra três pessoas E aí vai tirar o que? O nada? Agora vai tirar o nada Vai ficar só o morder e o lamber Ou morder e nada É uma coisa boa e outra ruim É, morder e nada Pelo jeito a produção vai pegar pra acabar essa Então, morder e nada Quem tirar nada vence Tá de conta que a gente tá Ok Quem tirar morder vai ter que morder E eu tenho certeza que a próxima vai ser difícil Vamos então para o desempate Você não fez? Careta no começo, né? Tá fazendo agora Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem Não é nescau Não é nescau Não é toddy Não é achocolatado Não é brigadeiro É café Pó de café Ele seca a boca de um jeito Porque um dia eu fui experimentar pra ver se era gostoso Não desse, é impossível Quem escolher já era É impossível comer tudo isso de café sem beber água Ainda bem que eu saí dessa Vamos lá, produção Vamos nessa Vamos ter esperança Vamos ter esperança, hein, Wizzinho Quem vai primeiro? O nome do maluco que está na sua mão Os dois juntos Juntos Vamos lá Ai, meu Deus Estão preparados? Não já, hein? Já Nada Wizzinho Morder Tem que pelo menos tentar, né? Ou Já quer desistir antes de tentar É Eu acho que vale tentar Eu acho que vale tentar Porque, né? Perder não vai, né? Perder eu não vou Porque eu sou ruim Sou ruim Espera Muita calma Se você quiser pode desistir Não dá Não dá Se precisar com os bigotos Não dá Não dá Não dá Não dá Foi, foi Já, já, já Solta Solta Falei que não dá É impossível Ela perdeu Ela perdeu Ela perdeu Não dá Não dá Não dá mesmo Não dá mesmo Rápido Ela não conseguiu Ela não conseguiu Rápido Rápido Quer açúcar? Pode gostir Pode gostir Se quiser Olha os dentes Ai, tadinha Tadinha Ela tá chorando Calma Essa foi a sua estreia Parabéns Muito bom Eu sabia que a produção ia pegar uma coisa que é impossível É impossível É impossível De verdade É uma das piores sensações do mundo É você colocar o café na boca Então não faça isso em casa Bom, o vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Logo menos vocês vão ver mais ela Daqui a alguns dias vocês vão ver algumas coisas aí dela por aí É... É isso aí É... Tem que falar do nosso novo canal Ela tá ali Babei O nosso novo canal vai aparecer no vídeo agora, ó Nos últimos 20 segundos Enquanto isso Toca a musiquinha Enquanto dá a risada dela O que você achou da participação aqui no canal Família Malouco? Muito legal Até a parte do café É...